Por volta das 10h30 da manhã do último sábado, o corpo de bombeiros de Jatai foi acionado para socorrer vítimas de um capotamento. O acidente aconteceu na Geo 184, entre Jatai e Serranópolis, próximo à Ponte de Pedra. Por volta das 11h da manhã, a gente foi acionado via 193 ali, no COBE, onde se tratava de uma saída de pista seguida de capotamento. Na Geo 184, entre Jatai e Serranópolis, onde chegamos no local lá, a veracidade do fato, realmente o carro havia sido deslocado fora da pista, com três ocupantes no veículo. Graças a Deus não teve nenhum preso nas ferragens, todos eles conscientes, e isso apresentava algumas escoriações só. O veículo saía de Rio Verde com destino a Aporé, e segundo informações colhidas no local do acidente, ao tentar desviar de um buraco na pista, a condutora perdeu o controle da direção do veículo, chegando a capotar cinco vezes e sair da pista. O que mais impressiona é o estado em que ficou o carro. Os airbags foram ativados e todos estavam com cinto de segurança. A condutora e os dois passageiros tiveram apenas ferimentos leves. Deu uma perca total no veículo, tinha uma senhora já de idade e mais dois ocupantes, então o dano que teve lá no veículo é só Deus para a gente falar que foi um milagre, porque acabou o veículo lá no local. E é um lugar que é uma reta e geralmente está acontecendo vários acidentes naquele local. Diante da gravidade do acidente e a sobrevivência de todos que estavam no veículo, mostra a importância do uso do cinto de segurança e também sempre tomar cuidado com a alta velocidade. Se o pessoal for viajar, toma muito cuidado, de repente não conhece a via, considerando a questão de Rio Verde, estava indo para a cidade de Aporé, às vezes não tem costume para passar nessa GO, então vai com cuidado, sai mais cedo. A atenção também com a questão de ingerir bebida alcoólica, não é o caso desse pessoal, mas a gente já deixa essa informação que se for dirigir aí, evitar o excesso de velocidade e também se for beber, pede um parceiro, uma pessoa para conduzir o veículo com tranquilidade e segurança. Obrigado. Obrigado.